A DAI tá pagando bem, ó. 4,53. Melhor do que deixar parada na BUSD ou na Tether. Dá uns 9 vezes mais, eu acho. A BUSD tá 0,8. E a USDT tá pagando 1,20. A BUSD dentro da Bairros tá pagando menos pelo Tether. Tá pagando praticamente nada, tá ligado? É isso aí. A Bairros acontece. Se você parar pra analisar o porquê, a Bairros não é interessante pagar uma taxa alta pra própria moeda deles, porque a moeda deles eles mesmos emitem. Eles pagam muito mais caro pro Tether e pra DAI pra incentivar que as outras pessoas tragam essa moeda pra dentro da corretora deles. Entendeu? Aí que entra a jogada. Justo. E eles quer a BNB também, né? Eles nunca travam o pessoal em BUSD. Sim, sim. Por isso que eles pagam, por isso que eles estão pagando uma porcentagem tão alta na DAI. Eles jogam uma porcentagem de 5% ao ano ali pra ficar atrativo pra todo mundo jogar as DAIs pra dentro da Binance. Porque a Binance sabe que a DAI, atualmente, é a melhor stablecoin que a gente pode estar usando pra travar o preço do dólar. E por quê? Porque a DAI, diferente da USDT e da própria BUSD da Binance, ela não é uma stablecoin que é gerada por uma empresa. A Tether, ela tá passando por toda a polêmica lá com a regulação dos Estados Unidos, porque eles não conseguem provar que eles têm a mesma quantidade em dólar real guardado na empresa pela quantidade de Tether emitido que eles têm. Então, como a DAI, ela trabalha com um sistema de protocolo onde você trava outras criptomoedas pra gerar a DAI, então, o valor que a DAI existe, a quantidade de DAIs e moedas que existem por aí pelo mercado, correspondem, de fato, a moedas que existem dentro do ecossistema. Seja ela é Ethereum, seja ela qual for a moeda, né? Então, a DAI, ela é muito mais segura, né, por ela ter esse mecanismo automático, dela não ser centralizada, não ter uma empresa por trás, do que a USDT e até mesmo a própria BUSD. E a Binance sabe disso. Então, ela mantém a taxa da poupança maior pra DAI, pra incentivar todo mundo a trazer as DAIs pra dentro da corretora deles, sacou? Essa é uma palestra financiada pelo Marcos. Você é palestrinha? Eu já sabia, tá, gente? Isso aí foi só pra ele fazer a palestra. Eu gosto de escutar. Eu gosto de escutar.